Essa escola, como disse o Adir, é um símbolo do que nós queremos apontar como a ordem moderna e dinâmica. E a ordem teve que ocupar esse espaço. Ela teve que aceitar esse desafio. Foram cursos e aí eu quero chamar aqui a frente, na vida. O processo eletrônico não é apenas um preenchimento de um formulário eletrônico. O advogado tem que saber o que ele está fazendo. Essa homenagem, o presidente foi muito feliz em fazê-la, porque meu pai era um homem devotado ao direito do trabalho, ao direito em geral. O presidente Marcos Vinícius me pediu que trouxesse um abraço ao presidente Felipe Santa Cruz, a todos os dirigentes de ordem nesse estado e, acima de tudo, os parabéns que estamos transmitindo aqui pelo Conselho Federal da Ordem por essa gestão exitosa do presidente Felipe Santa Cruz. Quem quer saber, quanto mais escondidos eles ficarem, melhor. Melhor para mim, melhor para você, melhor para eles, porque a gente está vivendo aqui na sociedade, achando que não tem perigo, porque os loucos perigosos estão dentro do manicômio e vamos mantê-los assim. Obrigado. 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 Obrigado.